Vai chegando e colocas, tudo pronto, vamos à partida, é o terceiro páreo de hoje, Lackstar no primeiro, movimento de Lulabai, silenciador, atenção, foi dada a partida, sobrou para a última colocação, Day Return, Muiguapa estigada, toma a ponta, silenciador em segundo, Lackstar em terceiro, Lulabai em quarto, Day Return em quinto, final da reta oposta, Muiguapa tem a ponta, um corpo inteiro, silenciador em segundo, em terceiro, Lackstar em quarto, Lulabai vai ser atacada por fora pela Day Return, entram pela grande curva, Muiguapa tem a ponta, silenciador em segundo, em terceiro, Lackstar, Day Return em quarto, Lulabai balançada, empurrada em quinto, vão passando da primeira para a segunda, metral da grande curva tem a ponta, número dois, a Muiguapa, a silenciadora lá por fora, meio balançada em segundo, Lackstar em terceiro, em quarto, Day Return, Lulabai vai se afastando em quinto, final da grande curva, tem vantagem, Muiguapa, com o piloto tranquilo, um torno na curva de chegada e entram pela reda final, Muiguapa tem a ponta, um corpo, um de luz, vantagem, silenciador em segundo, lá por dentro, Lackstar em terceiro, em quarto, Day Return, pisaram os quatrocentos e o Xavier deu uma sacadinha para trás, ela tem dois e três, a Lackstar vai se aproximando em segundo, em terceiro, silenciador em frente às especiais, na ponta, Muiguapa, um corpo inteiro, Lackstar em segundo, Lackstar avança por fora, Muiguapa tem a ponta, um corpo inteiro, meio corpo, Lackstar avança por fora, luto agarrado, Lackstar vai dominando, aí livrando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, lá por dentro, Muiguapa tenta voltar e vai voltando, Muiguapa e Lackstar, Lackstar tem a ponta, Muiguapa em segundo, Lackstar, Muiguapa, Lackstar, um corpo inteiro, um de luz de vantagem, Muiguapa na dupla, cruza uma faixa final, Lackstar, Muiguapa, Lulabai, silenciadora e vai chegando agora Day Return, vamos aguardar o placar.